Fala galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, bom o pessoal tá tendo dificuldade em instalar o Base para o Mega Drive, vou mostrar como fazer aqui, vou fazer do zero né, a gente digita aqui, vga-shore-z, eu desinstalei tudo, começar do zero, a gente entra no site oficial, esse aqui, beleza, e aqui a gente vai procurar a versão mais atual para a gente poder instalar no nosso computador, tem várias versões aqui né, versões antigas, a gente vai pegar a primeira que é a última, 1.37, ok, só instalar direto né, bem fácil, baixar, clicar em cima que ela já instala, bacaninha, vou mostrar a instalação aqui, ok, aceitar, avançar, você escolhe a pasta que vai, eu vou deixar direto para a gente não ter que mudar em nada né, avançar, criar um ícone na área de trabalho, para não ter que ir lá buscar né, é isso aí, belezinha, se quiser pode executar, se não, a gente vem aqui na área de trabalho, e dá dois cliques, ele já vai abrir o painel para a gente, ok, bom, tem um segredinho mesmo na hora de instalar, eu não tinha percebido, então eu vou mostrar aqui como fazer, primeiro a gente tem que baixar o Gens né, emulador Mega Drive, eu acho que é emulador para o Genesis, mas tudo bem, aqui a gente vai na página oficial, Gens page, está aqui, página, estou mostrando para o pessoal ver como é que ela é né, a gente vem aqui em download, e vamos escolher também a última versão, aqui no Gens Win Binary, né, 32, tanto faz, ele funciona no 64, meu computador é 64, ele está funcionando normal, belezinha, eu vou extrair clicando aqui no zip diretamente, ok, deixa eu mostrar como eu vou fazer aqui, o pessoal já sabe mexer com zip né, mas tudo bem, com o WinRAR, eu vou criar uma pastinha, vou escrever o nome do emulador, Mega Drive, o nome é Gens né, mas deixa, Mega mesmo, seleciono todos os arquivos que estão ali, e jogo dentro da pasta, então pode fechar, já está terminado, ok, simples assim, bom, vou dar dois cliques aqui para a gente testar, é sempre bom testar para ver como ele vai se comportar né, não vou mexer em nada não, vou deixar ele do jeito que está, o mais simples possível, ok, quero ver todo mundo programando aí, jogos para o Mega Drive, belezinha, agora a gente vai testar o nosso basis de Ashores Z, o Bex, ok, a gente vem aqui em tools, vamos em propriedades, a gente escolhe a pasta aqui no path, vamos escolher a pastinha do Mega Drive, o nosso trabalho né, o pessoal deixa num lugar mais legal né, para não ficar bagunçado o seu Windows, belezinha, está selecionado o diretório, e é só isso, agora tem um segredinho, a gente clica aqui em compile, e vai ter essa opção, você tem que habilitar ela, no meu caso aqui veio habilitado, mas em muitos casos ela não vem habilitada, e sem isso, o emulador não vai abrir, ok, era esse o problema, então a gente vem aqui, vamos escrever print para fazer um teste, teste, testando o Bex, ok, lembrando sempre de deixar aquele espaço, vai para lá, e testar, belezinha, agora funcionou perfeitinho, ok, bom, resolvido o problema do emulador não abrir, a gente vai para um outro probleminha impossível que pode acontecer aí, esse eu tive que dar uma pesquisadinha, e eu esqueci de avisar no vídeo, é sobre o Imagenesis, a gente vem aqui no Google, digita Imagenesis, você precisa para gerar os sprites, dos seus jogos, Imagenesis, deve, é esse aqui o site né, bem parecido, aqui a gente já pode baixar direto, não precisa download não, aqui ó, vou baixar o beta, que é o 4 mil, com certeza o pessoal vai querer baixar o 4 mil né, viu, uma versão mais nova, bom, aqui eu não vou comprar nada hoje não, que eu estou sem grana, e vamos fazer a mesma coisa, vou criar uma outra pastinha aqui, chamar de Imagenesis, vou pegar todos os dois arquivos que tem aqui, só dois né, e fechar, belezinha, bom, está aqui o nosso programa, só que tem um segredo né, a primeira vez que você executar ele, você vem aqui em propriedades, caso ele não abra, a gente vem aqui na versão compatibilidade, no meu caso aqui não abriu nenhuma das duas vezes, que eu tentei né, tive que procurar nos fóruns, e era uma coisa bem simples, você seleciona, executar o programa, em modo de compatibilidade, no meu caso eu coloquei em 95, o pessoal pode testar outras opções aí, só dá um aplicar, e ok, agora ele vai funcionar normal, beleza, até aqui ele funcionava, então vamos fazer um teste aqui, vou abrir uma foto, vou concretizar ela aqui, só para a gente testar, uma imagem grandona, demora um pouquinho, beleza, pronto aí a nossa imagem, eu vim aqui em exportar tile, e é aqui que dá o problema, ele para nessa parte, ok, fica pedindo arquivo, registrar não sei o que, mas é só você passar, para o modo compatibilidade, como eu fiz ali, ok, o segredo é esse aí, bom, agora está tudo prontinho, tudo funcionando, o pessoal já sabe como fazer, onde baixar, e é só mandar bala aí né, assistiu os tutoriais, que a gente fez aí, outros que tem uma internet, e vamos ver a criatividade do pessoal, espero que tenha ajudado, que o pessoal tenha gostado aí, e valeu! e valeu! e valeu!